Bom dia amigos que acompanham Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Pra isso só tá dando um clique nesse link onde eu estou passando o mouse. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, reportagens, enfim. Muita coisa interessante sobre a contabilidade e as finanças. Hoje vamos estar resolvendo juntos a questão número 18, que caiu lá na primeira prova de 2011. O assunto é contabilidade e custos, prova aí de bacharel. Lembrando que a contabilidade e custos tem despencado e caído muito mesmo nas provas. E é importante estar com o conhecimento aí na ponta da língua. Então vamos lá. Uma determinada empresa no mês de agosto de 2010 apresentou custos com materiais diretos no valor de R$ 30,00 por unidade. E custos com mão de obra direta no valor de R$ 28,00 por unidade. Os custos fixos totais do período foram de R$ 160 mil, sabendo-se que a empresa produziu no mês 10 mil unidades totalmente acabadas. O custo unitário de produção pelo método custeio por absorção e custeio variável é respectivamente. Aí como sempre te dá quatro alternativas, vamos ter que estar encontrando a alternativa correta. Para estar facilitando aí a compreensão, vamos estar resolvendo ela aí juntos no Excel, um passo a passo. Então aqui do lado esquerdo eu coloquei o mesmo enunciado e do lado direito a gente vai estar fazendo aqui os cálculos. Você pode estar fazendo aí no seu caderno com o lápis e a borracha ou pode estar abrindo o Excel também. Vai do seu gosto aí. Lembrando que na prova de exame de suficiência você pode usar somente a calculadora, papel e borracha. Então aqui, o primeiro dado que a gente tem que saber é quanto que vale o material direto por unidade. Material direto por unidade, o enunciado te fala que é 30 reais. Então você só vai copiar aqui, 30 reais, belezinha. Depois outro dado que a gente tem que estar colocando aqui é a mão de obra direta por unidade. O enunciado também fala que é 28, então você apenas copia e cola, 28. Quanto que é o custo fixo unitário? Ele te fala que os custos fixos totais é de 160 mil reais. E que foi produzido aí 10 mil unidades no mês, totalmente acabados. Então o custo fixo unitário vai ser o total do custo fixo, 160 mil, dividido pelo número de unidades, que são 10 mil. Então aí 160 mil dividido por 10 mil, vamos encontrar um custo fixo unitário de 16 reais. Aí agora ele te pergunta aqui, quanto que é o custo, o valor do custo unitário pelo método de custeio por absorção? Por absorção vai ser a soma de todos os custos. Ele vai absorver todos os custos. Seria então a soma de material direto, de 30 reais, mais mão de obra direta, 28 reais, e mais 16 reais, que é o custo fixo unitário. Então no custo fixo por absorção vamos ter um total de 74 de custo por unidade. Então agora estamos aqui entre duas alternativas, entre a letra C e a letra D, que ele fala de 74 reais por unidade no custo fixo por absorção. Falta a gente agora descobrir quantos que vai ser por unidade no custeio variável. Então vamos estar resolvendo aqui juntos. O custeio variável vai apenas os variáveis, não vai aos fixos. Os custos fixos não entram. Então seria a soma da mão de obra direta, de 28 reais, mais do material direto, de 30 reais. O custo fixo unitário de 16 reais não vai entrar, sendo assim 58 reais para custeio variável. Repetindo aqui então, custeio para absorção vamos ter um gasto de 74 reais por unidade, um custo de 74 por unidade. E no custeio variável, 58 reais por unidade. Portanto, gabarito letra C, C de carro. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês enviem um e-mail para o contabilidadetv.com. Ou está tendo aí o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês se inscrevam no canal. Para isso, só está dando um clique no link que estou deixando aqui, neste link. É muito fácil, é gratuito. Com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, reportagens. Enfim, muita coisa interessante, material gratuito para estudar por exame de suficiência. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. E até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Um abraço. Valeu.